Eu fui muito questionado sobre isso nos últimos dias. Eu falei, eu vou responder como eu respondi na coletiva. Eu jogo no Corinthians, um dos maiores clubes do mundo, represento mais ou menos, ou aproximadamente, 28 milhões de torcedores. E pra mim não é demérito algum estar no banco do Corinthians. É claro que ano passado eu joguei todos os jogos, e esse ano eu não comecei como titular. Mas não adianta falar, não adianta ficar bravo, ficar de biquinho. Você tem que trabalhar e trabalhar pra reconquistar seu espaço. E graças a Deus eu tenho essa grande virtude e essa humildade de saber que eu preciso trabalhar, principalmente agora. Tenho que trabalhar dobrado, tenho que trabalhar mais concentrado, tenho que melhorar no que eu já era bom, porque só assim eu vou readquirir a minha posição de titular. E a gente fala tanto de titular, e no Corinthians hoje a gente não tem titular, porque eu tenho mais jogos do que os titulares no ano. Então, é uma situação bem delicada. Bem delicada. É claro que todo jogador prefere estar no grupo principal e jogar as principais competições. Mas como adquirir isso? Trabalhando, jogando bem, aproveitando as suas chances e fazendo o seu melhor. E o Tite é um cara muito bacana, porque eu tenho certeza que, além de tudo, ele é muito observador. E ele vê a dedicação, ele vê o comprometimento, ele vê quando você leva a sério. E eu nunca pretendi sair do Corinthians, até porque eu tenho um contrato muito bom. E esse ano a gente tem uma projeção muito grande de título, porque mantivemos uma base muito boa deixada pelo Mano do ano passado. E o Tite chegou com a filosofia, com ideais diferentes, nos cobrando coisas diferentes e que a gente conseguiu assimilar muito rápido. Eu tenho certeza que vai ser um ano muito feliz para a torcida corintiana. E eu estou trabalhando, Luiz. Eu estou fazendo de tudo aí para recuperar a minha condição, mas partindo do princípio de que só o trabalho pode me levar a isso. Eu gosto muito de assistir futebol europeu. Como jogador, em termos técnicos, eu sou fã do Iniesta. Porque ele consegue sair de situações... É quem costuma assistir os jogos do Barcelona. Às vezes ele está marcado por três, quatro jogadores e ele consegue... Com coisas simples, com toque, infiltração, com drible simples, sair de qualquer situação adversa. E no meu padrão de jogo, tem dois jogadores que se aproximam ou que eu me aproximo muito, que eu gosto muito de ver jogar, que é o Tommy Cross e que é o Schoensteiger. Porque são jogadores dinâmicos que buscam a bola o tempo todo, que fazem infiltrações, que chegam para finalizar e que não se acomodam. Então, são três jogadores que me chamam muito a atenção e sempre que posso, eu paro realmente, paro o que estiver fazendo para poder aprender um pouco com eles.